Uma África Viva, representada por cantos e danças. É o musical Histórias do Céu e da Terra. Projeto realizado pelo Grupo de Dança e Beiji e premiado pela Fundação Palmares e pelo Ministério da Cultura. Qualquer música que vocês ouvem a vida dentro, com certeza, é um ritmo africano. Nação, quarta, nove da noite. Obrigado.